de bola e recebe o Silva tentou passar o Tom ali pela marcação não deu certo, bateram carteira dele vem o Dieguinho, dominou de pé direito pode pintar o gol, a finalização pro gol, pro gol, pro gol gol do Jack Renatinho abre o placar pro Joinville bateram carteira ali no Tom e o passe do Dieguinho tava bem posicionado o Renatinho, o tapa ela pareceu que nem ia entrar olha o contra-golpe, olha o Pepita carregou de canhota, chegou o Gu ali conseguiu fazer o corte, mas ficou de novo Pepita, bola no meio, pro gol, pro gol pro gol caiu gol do Joinville de cara pro goleiro Ângelo tava aberto não perdoa Caio confira de novo Pepita bateu cruzada, ela desviou do Gu o Gu deu um passe a mais sobrou pro Evandro ele devolve pro Pepita e assistência pra chegada do Caio ampli vai trocando passes do time do Joinville o William faz o lançamento longo pode pintar o gol com o Evandro pro gol pro gol pro gol 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 do Joinville que frieza na frente do goleiro Ângelo veja de novo passe longo do William e aí o passe de primeira pro Evandro na frente do goleiro tapa de pé direito pra botar pro fundo da rede o terceiro do Joinville Joinville o corte feito pelo Daniel vem o Campo Mourão de novo Bruninho da esquerda pra direita bola no Cairis agora corredor central Bruninho toque na linha de fundo vai pintar pro gol pro gol pro gol gol do Campo Mourão diminui o Campo Mourão Douglin tabelou com Caio voltou com Bruninho bola no meio William faz a defesa tem pressa o William vai tentar o gol essa bola vai pro gol pro gol pro gol gol do Joinville a rapidez do William na saída de bola tava de goleiro Linho o Campo Mourão Bruninho chegou atrasado bola pro fundo da rede